Olá, boa noite! Voltamos novamente aqui no canal do Instagram do Idote. A conexão caiu completamente e a gente precisou refazer todo o procedimento aqui. Tá bom? Então vamos esperar que o pessoal entrar novamente. Desculpe pelo contratempo. Mas, são... Beleza? Então, eu queria um feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, nesse momento, pra gente poder retomar aqui com o professor Márcio Valsec. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estou aguardando aí. Gostaria que vocês... que algum de vocês me desse um retorno sobre áudio, sobre imagem aqui. Tudo bem? Bom, já que esse é um conteúdo que fica gravado, que fica registrado aqui, pra que nós tenhamos acesso a isso de novo, né? Sempre que você quiser, nós vamos fazer todo o início protocolar aqui com o professor Márcio Valsec pra que não fique um vídeo cortado. Ok? Então, eu vou convidar aqui o professor Márcio Valsec pra que nós possamos falar do tema de hoje, que é o sistema miofascial e as suas correlações clínicas. Enquanto isso, convidem novamente seus amigos pra que nós possamos fazer desse encontro o melhor possível. Alguns contratempos técnicos acontecem, coisas que independem muito. Sim, mas estamos aí novamente pra fazer o melhor possível. Professor Márcio Valsec. Fala, Fábio. É, sempre assim, professor. Quando você pesa muito a internet, tá entendendo? É muita informação de qualidade, aí o negócio cai. Segunda vez já que a gente dá esse conflito aí, né? Pesa muito pela informação ou pelo peso, Fábio? Eu preferia deixar essa parte de lado. Mas, professor, obrigado aí. Desculpa, desculpa aí o contratempo, mas, enfim, são coisas que a gente não consegue controlar. A gente tem muitos acessos, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas, eu vou pedir novamente, tá? Eu vou fazer a pergunta inicial, pra que a gente possa ter um conteúdo aqui com continuidade, pra que todo mundo tenha acesso a melhor informação, tudo bem? Perfeito. Então, professor, a primeira pergunta que eu tinha feito pra você foi, quais são as possibilidades de uma alteração do sistema miofacial? É, Fábio, assim, tava comentando que, assim, existem N possibilidades, né? Porque o sistema miofacial, ele é um sistema de saída, né? Onde aparecem os sintomas e são desencadeados por todo o corpo. Então, o sistema facial, de forma geral, ele é composto pelo envolvimento dos tecidos miofaciais, os tecidos viscerais, as meninges, né? Formam o sistema facial, envoltórios vasculares, tudo isso forma o sistema facial. Uma alteração em um desses sistemas, em um desses tecidos, pela relação de tensegridade, que é uma estrutura que tem uma conexão com outra, ela pode gerar tensão à outra, à distância, isso pode desencadear alguns sintomas, né? Que a gente vê isso clinicamente na osteopatia, em todos os dias, nos nossos pacientes. Então, isso pode acontecer, então, de uma forma traumática, por uma pancada, um trauma mecânico, né? Alterações nutricionais de como a gente ingere alguma substância. Sabemos que algumas substâncias podem alterar, então, a relação, então, de sódio e potássio, né? E isso influenciar bastante nas relações miofaciais. E, por último, a relação perceptiva, né, Fábio? Então, o hiperestresse, ele influencia muito o nosso corpo. E muita gente não dá essa importância, né? Então, nós sabemos que grande parte das fibras que enervam as fásceas, elas têm, em torno de 40% das fibras que enervam a fásceas são fibras sensitivas, desculpa, são fibras simpaticotônicas. 40 e poucas por cento são sensitivas, 47% sensitivas, e 40% são fibras simpaticotônicas. Isso comprova a relação das fásceas com o sistema nervoso autonômico. Por isso que é muito comum a pessoa falar assim, ah, passei por um estresse e agora estou com dor de cabeça, estou com dor no trapézio, entendeu? Estou com dor na região lombar. Isso realmente acontece. As fásceas, elas postuem uma estrutura chamada miofibroblastos, que são estruturas que se contraem perante um estímulo. Geralmente, esse estímulo é o estímulo simpaticotônico. Quando eu tenho uma liberação simpaticotônica, eu tenho também uma liberação de uma substância chamada, uma proteína chamada TGF-beta-1, que ela vai estimular, então, a formação desses miofibroblastos e eles vão começar a realizar contrações. Contrações pequenas que eles realizam, por alguns minutos, não tem nenhuma importância, mas quando essa contração é contínua e com o passar do tempo, ele afeta a matriz extracelular. E afetando isso vai gerar aumento da tensão facial. E se isso permitir continuar por uma semana, alguns dias e meses, isso pode gerar, por exemplo, uma patologia comum, que é a capsulite adesiva. Então, a gente entendendo em todo esse processo que um trauma mecânico pode afetar o seu miofascial, uma alteração alimentar também pode, o que você ingere, um medicamento, por exemplo, pode afetar, então, os equilíbrios miofaciais e também alterações perceptivas, isso a gente consegue mais ou menos enquadrar, identificar e formar, então, um diagnóstico específico que precisa dos pacientes que a gente começa a trabalhar para que os sintomas vão embora. Perfeito. E dentro desse contexto, professor, de tudo que você abordou aqui nessa primeira questão, nós temos as questões mais locais também. A gente pode falar do sistema miofacial dando discussão em uma região mais específica. E eu queria aproveitar esse ponto, uma clínica que é muito comum, lembro muito bem, quando você faz o seu curso e tal, nas suas aulas, a gente fala muito sobre a facite plantar. E é uma das abordagens muito eficazes. Então, como se desenvolve a facite plantar e como devemos tratá-la com base no sistema miofacial? Fábio, então, a facite plantar ela nada mais é do que uma inflamação realmente na facite plantar. Mas, basicamente, o tratamento não é bem assim, né? Senão, seria muito fácil, né? Trabalhar a facite plantar, que é uma patologia que acomete muita gente, corredores, atletas, que tem até mesmo pessoas que começam no dia a dia, quando levantam na cama e pisam, dão aquele primeiro passo, sentem aquela fisgada na região do calcânio. Então, isso é característica de uma alteração realmente da facite plantar. É muito confundida com o esporão de calcânio, né? Mas a facite plantar pode desencadear o esporão no calcânio. Então, por exemplo, o encurtamento da face a plantar, ela tensiona pela conexão que ela possui o periósteo. E o periósteo em tensão, ele pode, então, aumentar o espaço ali para a região dos osteoglastos, começar, então, a aumentar a quantidade ali de tecido ósseo formando esporão. Só que, assim, pela continuidade que ela tem em relação à região do periósteo, ela faz conexão, então, com a região do tríceps sural. Então, até a gente está fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre isso, o professor Adalberto está fazendo uma pesquisa bem interessante sobre isso, que é trabalhar a região do tríceps sural para tentar diminuir a tensão lá na região da face a plantar, porque existe uma conexão direta entre eles. Só que essa conexão não para aqui. Ela vai subir. Existe um autor chamado Myers, ele fala bem relacionado a esse trilho que existe nessa conexão, chamada linha superficial posterior. Ela pode subir através dos estibiais, principalmente do bíceps femoral, faz conexão no ligamento sacro-tuberal. Lá na região do sacro, sobem, então, linhas através dos eletores da espinha. que vão até a região dos sub-hospitais e pega toda a fáscia epicraniana, chegando até a região, então, frontal. Então, essa é uma conexão que a gente deve encontrar, por exemplo, na face de plantar. A gente vai tratar aquele local especificamente, porque realmente tem inflamação, você tem que trabalhar a parte articular do calcânio. Existem até umas linhas interessantes, de forma até empírica, que é feita essa avaliação, que você avalia através de uma léola e avalia calcânio e o antepé e verifica essa mensuração entre eles. Tem em torno, então, a região do calcânio, aproximadamente um terço em relação à distância do antepé. Se existe uma diminuição disso, eu tenho um desequilíbrio, eu preciso corrigir. Então, eu trabalho todo o sistema facial, trabalho, então, a articulação do tornozelo, e trabalho o sistema facial superior até a região do crânio. O que é comum, Fábio, pela tensão da cipricepsural, afetar também... Então, eu tenho uma tensão do tricepsural, tensão da face a plantar. O que acontece? É como se fosse uma flecha. O calcânio funciona como uma flecha e esses dois tecidos, a face a plantar e a região do tricepsural, funciona como um arco, empurrando o calcânio no sentido anterior, alterando a mecânica do tornozelo. Então, se a gente não tem uma correção interessante articular, facial, de toda essa região, através, às vezes, da pisada, então, com palmílias, avaliar todo esse sistema postural, corporal, a gente não consegue trazer um benefício mantido a esse indivíduo. Entende? Então, é importante toda essa correlação mecânica, toda essa correlação facial, funcional, que existem conexões através de periódica, através de conexões faciais, de forma geral, até a região crâniana. Eu tive até uma paciente interessante, que eu trabalhei, eu tinha uma dor cervical na rotação, eu fiz um trabalho nela, Fábio, de liberação cervical, melhorou, mas ela tinha alguns resquícios, principalmente na flexão. Depois que eu fiz uma análise de palpação, porque a gente faz na miofacial, Fábio, alguns testes importantes, principalmente palpatórios, né, para identificar zonas de maior densidade facial. E existem outros testes também que complementam, como, por exemplo, a ausculta, que ajuda você a identificar alguns pontos. Mas a palpação é um teste bem preciso, você consegue identificar bastante alterações pela densidade aumentada. Bom, eu fiz os testes nessa paciente, e após o trabalho da panturrilha, melhorou a mecânica cervical. Então, eu trabalhei a cervical, soltei a cervical, melhorou a mecânica, mas faltava algo. E aí eu fui buscar por toda essa conexão que ela possuía, por essas linhas que a gente conhece, de conexões reais, entre uma estrutura e outra, e o paciente melhora a sua mecânica. Então, é bem interessante essas conexões. Perfeito, professor. Perfeito. E deixa eu aproveitar, quebrar um pouco aqui do protocolo, se você não se incomodar. Porque, senão depois acho que perde a sequência aqui de uma pergunta que apareceu aqui para a gente. Em crianças que deambulam em equino, seria o mesmo raciocínio? Que tem o quê? Essa questão da... As crianças que deambulam em equino, tem o mesmo raciocínio dessa cadeia facial de tratamento e avaliação, enfim? Então, teria que avaliar, Fábio, porque se existe uma alteração realmente mecânica, porque quando a gente pega um paciente que tem uma alteração já, um bebê, por exemplo, é muito fácil trabalhar. Eu tive pacientes que tiveram... Chegaram com bebês aqui na clínica, eu e a Aline trabalhamos muito bem isso e desenvolveram rapidamente duas, três sessões e desenvolveram bem. Agora, pacientes que têm já de algum tempo, já é um pouco mais difícil esse trabalho. Mas essa filosofia de entendimento é o importante para você trabalhar toda essa mecânica. Você pode também identificar através dos testes de reflexos, dos reflexos primitivos, que a professora Ana fala bastante sobre isso, que podem contribuir para auxiliar. mas o trabalho facial ali é interessante e importante para soltar e dar mobilidade a essa articulação do tornozeiro. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Obrigado, assim, a gente ter quebrado um pouco aí a sequência, mas acho que é importante porque a conexão do assunto vai bem. Obrigado. Tenha vontade, Fábio. Então, vamos lá, professor. Um outro caso clínico que é muito frequente, a fibromialgia, a gente sabe que ela pode, a gente pode ajudar bastante esses pacientes com essa metodologia. Qual é o melhor tipo de abordagem para o tratamento de pacientes fibromiálgicos? Fábio, paciente fibromiálgico é um paciente bem difícil de a gente trabalhar, né? Porque ele é um paciente que tem algumas características e algumas particularidades bem específicas. Então, por exemplo, são pacientes que têm, vamos falar de um diagnóstico clínico médico. Ele tem alterações, então, de depressão, ansiedade, baixa estima. Ele possui, então, dificuldade, às vezes, de se alimentar, sentem-se muito desvalorizados, sentem-se muito impotentes em fazer algumas atividades. Tanto é que ele não fala assim, se eu vou sair, vou até a esquina, eu sinto dor. Se eu ando no quarteirão, eu sinto dor. Então, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado muito grande na abordagem desses pacientes, na abordagem clínica. Então, assim, nesse tipo de paciente, como que eu tenho, eu tenho uma facilidade de falar sobre isso, até porque o meu trabalho de mestrado foi sobre pacientes subriálgicos e eu tive um contato muito próximo com esses pacientes e verifiquei que houve uma melhora muito grande quando você dá, primeiro, um acolhimento para eles, que é o que eles precisam, acomete mais mulheres, um índice é muito grande de mulheres, até homens, por exemplo, Fábio, se recusam a aceitar que tem fibromialgia porque acham que é uma doença feminina. Então, o trabalho, principalmente nas mulheres, elas precisam de um acolhimento. Então, quando você dá um acolhimento, ouve o que ela tem para falar e mostra para ela que ela tem condição de se evoluir, de evoluir-se no dia a dia, com o tempo, sem pressa, você vai trabalhando os tecidos principalmente para diminuir as atividades simpaticotônicas desse indivíduo. Como eu falei lá atrás, grande parte das atividades neuronógicas lá, nós temos, então, inovação simpaticotônica. Quando você traz estímulos parasimpaticotônicos, os sintomas dão uma brandada muito grande. Então, é bem diferente você trabalhar uma técnica facial de um atleta, por exemplo, vamos falar de extremos, de um atleta e um paciente fibromiálgico. São dois extremos, um trabalho mais sutil, trabalho mais que você usa técnicas que a gente chama de rufino, técnicas passivas, quando você sente a tensão e desenrola, e outra, você vai entrar com técnicas mais de mobilização profunda, para trazer mais mobilidade, trabalhar ácido e alurônico. Então, são abordagens diferentes para cada tipo de paciente, que é o que a xipatia faz. a gente não tem protocolo, a gente traz abordagens de acordo com o paciente necessita. Perfeito. E é uma clínica muito comum, uma clínica muito comum e difícil de, muitas das vezes, de encontrar um caminho, às vezes, por faltar esse tipo de ferramenta, esse tipo de conhecimento, né, professor? É, Fábio, porque, assim, se a gente tem uma... o que muita gente faz de errado? Quem soube para falar de errado, mas, assim, que eu vejo muita gente tendo dificuldade em tratar os pacientes, que é utilizar a mesma ferramenta para todos os pacientes. Entende? Você não vai colocar um parafuso com um martelo na parede, você vai utilizar uma chave de fenda. Entende? Então, a gente tem que ter a ferramenta correta para cada tipo de paciente. E um paciente de fibromial, você não pode utilizar técnicas de cotovelo-terapia, técnicas muito intensas, porque, se você fizer esse trabalho, ele pode até melhorar, mas ele vai se sentir agredido. Tanto é, Fábio. Eu vou fazer um relato para você aqui. Durante as técnicas aqui com pacientes que nós fizemos do trabalho de mestrado, muitas das mulheres tiveram relatos que foram abusadas sexualmente ou emocionalmente, através de maridos, de família. Então, eu não estou dizendo que todas as mulheres que têm fibromialgia sofreram abusos sexuais, abusos, mas é muito comum isso. E aí, quando você parte para um trabalho mais mecânico e uma intensidade maior, elas podem se sentir novamente agredidas. Então, o trabalho que você deve fazer é um trabalho para trazer ela, aliviar a sintomatologia com técnicas mais sutis e depois tornar ela própria para fazer atividades mais intensas, como uma caminhada, às vezes uma técnica de musculação, que sabe que técnicas aeróticas são importantes para esses indivíduos. Então, o trabalho em geral para esse público específico é especial. Perfeito, muito bom. E assim, a gente avança nesse trabalho entendendo essa pluralidade, entendendo a necessidade de cada paciente. Muito bom. E avançando nessas condições clínicas comuns, que o fisioterapeuta, que o osteopata recebe muito na sua clínica, nós também temos os casos de cefaleias tensionais. Né, professor? Então, quais são as regiões que a gente deve ficar mais atento durante uma avaliação em casos de pacientes com cefaleia, com queixo de cefaleia tensional, queixo de agnose de cefaleia tensional? Fábio, então, as cefaleias podem ser divididas de grande, de uma série de formas, né? Tem separações aí de 10, 15 formas de cefaleia. No entanto, a gente pode classificar de forma geral, cefaleia tensional e enxaqueca, uma forma bem básica. E a cefaleia tensional, ela é caracterizada por dores, né? Que podem ser uni ou bilaterais em forma de pressão. A enxaqueca, ela já é uma forma pulsátil, né? Tem comprometimento vascular e tal. Então, quando a gente trabalha as cefaleias tensionais, que é muito comum no consultório, a primeira coisa que a gente tem que observar é a região cervical, né? Então, a região cervical é de onde sai a inovação dessas regiões, então, a gente deve dar uma olhada, né? E uma avaliada bem precisa, principalmente na cervical alta. No entanto, nós sabemos que existem outras formas de sobrecarga nessa cervical alta. Desde a região crâniana, por desequilíbrios crânianos, alterações visuais, alterações na boca. A gente sabe que a língua, por exemplo, influencia muito os músculos sub-expitais que podem afetar e bloquear essas vértebras. as insfunções da região, então, do pescoço, o trapézio, né? E o trapézio, espero que o mastoideu, tem uma relação muito importante com o vago, né? O vago, ele é um nervo que a gente sabe que tem uma grande parte de fibras sensitivas que fazem conexão com o nervo acessório lá na região da saída ali próximo ao forame jugular. E depois, então, pelas suas interconexões, aumentam os estímulos para a região trapézio que está em plano mastoideu. Então, é muito comum, por exemplo, uma disfunção em estômago gerar uma dor na região do ombro, uma alteração do fígado gerar uma alteração no ombro do mesmo lado, intestinos, né? Então, essas alterações viscerais podem contribuir muito para as alterações vasculares cerebrais, para as alterações cranianas. Disfunções da TM, né? É muito comum disfunções da TM que podem gerar sintomas de cefaleia, pela tensão da mordida para o xismo, os apertamentos. Mas, basicamente, tudo que influencia a musculatura sobre o hospital, musculatura de trapézio, estéril, que não mastoideu, pode influenciar e gerar sintomas para a cabeça. Pode ser isso desde uma pisada inadequada, né? Onde o paciente tem uma alteração em uma pisada, um pé assimétrico, por exemplo, pode gerar compensação até a região cervical. E a gente tem que entender, Fábio, que as dores, as patologias, geralmente, elas são multifatoriais, né? Elas não são unifatoriais. A gente fica buscando uma causa específica, mas a gente não encontra uma causa específica. A gente encontra, então, uma série de fatores que a gente, corrigindo, pode não ser que você você não corrige tudo, mas você corrige grande parte das funções, você equilibra o máximo possível e os sintomas vão indo de forma, vão indo embora, né? De forma passageira, desaparecem e saem. Perfeito. E como uma disfunção visceral pode influenciar numa disfunção músculo-esquelética? Você acabou de falar um pouquinho sobre isso, se você puder aprofundar um pouquinho mais para a gente entender essa relação. Então, eu falei um pouco dessa relação vagal que sobe, que pode influenciar, mas a gente pode falar de origens mais distais, por exemplo. É muito comum alterações de tensão na faça renal, por exemplo, geradores lombares, alterações, por exemplo, no intestino, influenciar a mecânica do quadril e gerar, por exemplo, o que é muito comum, a bursite trocanteriana através de tensão no glúteo médio, glúteo mínimo, sobrecargas na região do bíceps da coxa, que chega até a região da cabeça da fíbula, então, a cabeça da fíbula fica muito tensionada e altera a mecânica, isso vai alterar o movimento e a propriocepção desse indivíduo. Então, em atletas, por exemplo, isso pode afetar diretamente e eu vejo muitas pessoas que trabalham no esporte falar assim, ah, eu gosto de trabalhar só com técnicas musculétricas, porque técnicas viscerais não são importantes dentro do esporte, as técnicas cranianas também não são muito importantes no esporte e não existe técnica importante ou não preconizada pelo terapeuta e sim técnica importante que o paciente te pede, ele que vai direcionar você para que você deve trabalhar e tratar. Isso vai muito, então, da capacidade do osteopata de identificar o que o paciente precisa. Se ele tem uma cabeça mais aberta, ele consegue identificar que aquele paciente, por exemplo, tem uma alteração de mobilidade alterada numa víscera, por exemplo, e que está alterando a mecânica de mobilidade de um tecido miofacial. Então, ele pode ter uma alteração, por exemplo, na mobilidade da fáscia mais superficial, que é uma fáscia que traz um componente mais de proteção e também de termorregulação e pode afetar principalmente o que gera a sintomatologia, que são as fáscias mais profundas, onde vai afetar, então, a mobilidade, coordenação, equilíbrio e gerar, então, alterações de tenserilidade com essas linhas de tensão que podem chegar dos pés à cabeça. Perfeito. Você falou, tocou num assunto, né, que é a relação do esporte ali, que geralmente se trabalha muito à questão músculo-esquelética, às questões mais miofasciais e talvez ou por falta de possibilidade, falta de ter acesso a essa informação, eu tive bastante experiência com o esporte ao longo desses anos que eu tenho de produção e, de fato, quando eu conheci a osteopatia, quando eu comecei a inserir o trabalho da osteopatia, trabalhos miofasciais, viscerais, cranianos, nós atletas, houve uma melhora significativa das minhas possibilidades terapêuticas e aí seguindo isso que você acabou de falar, né, professor, que não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que o paciente precisa. Então, são coisas bem distintas que a gente tem que ficar atento para que a gente possa resolver, ajudar cada vez mais pessoas, né? É, eu vejo assim, muitos alunos, às vezes amigos que fizeram outras formações e falo assim, bom, agora que eu fiz visceral, eu trabalho só com vísceras e resolve tudo. Agora que eu fiz um trabalho ucraniano, agora só o crânio resolve tudo e não existe isso, claro. Aqui na minha clínica, eu trabalho com técnicas sutis, às vezes, técnicas sutis em vísceras e tal, mas trabalho com técnicas intensas em músculos, técnicas intensas com trânsito cervicais, trânsito na região da pelve, então, não existe técnica soberana, existe uma técnica específica para cada paciente. E se a gente tem um arsenal de ferramentas, a gente consegue trabalhar esse paciente de forma bem específica e trazendo resultado rápido, né, Fábio? A gente não cura todo mundo, né? É nosso objetivo, mas a gente traz um equilíbrio para esse indivíduo para que ele consiga o mais rapidamente se equilibrar para que os sintomas dele vão embora. Então, a gente quando traz informações para o paciente onde informações corporais que a gente dá e requerindo e informações através de outras questões que podem ajudá-lo a direcionar a sua vida profissional, familiar, isso faz com que ele evolua ou ele reflita e aquilo depois de um tempo começa a desenvolver. É muito comum para pacientes me procurarem, eu dar algumas informações mecânicas para trabalhar, ele vai embora. depois de alguns meses ele volta e falou, Márcio, o que mais me impressionou não foi o trabalho que você fez, mas foi o que você me falou. Aquilo mexeu tanto comigo que hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa melhor. Eu consegui me analisar, realmente eu precisava e consegui evoluir. E hoje eu não tenho mais aquela sintomatologia que eu tinha antes, porque eu consegui evoluir nesse sentido físico e emocional. perfeito. Professor, nós temos aqui diversas perguntas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Vou passar uma por uma aqui, vamos tentar responder todas aqui nesse momento, se não for possível, depois a gente encaminha para você, tá? E se tiver alguma pergunta também que você considere que demanda de uma explanação um pouco maior, enfim, a gente deixa para responder no outro momento também, tá bom? Fique muito à vontade para isso. Bom, teve uma pergunta aqui, seguinte, no caso de pacientes com problemas de dores no estômago, porém com irradiação para as costas, pode-se pensar no tecido miofacial dessa região? Você deve até dar um exemplo citando o estômago, mas especificamente para essa pergunta, dá para associar uma dor no estômago, uma dor na região das costas e o tecido miofacial afetado? Claro, porque assim, o paciente quando ele vai te procurar, isso, aqui na clínica hoje o paciente já sabe que eu faço algumas coisas diferentes, então eles procuram por uma série de outras questões, mas geralmente 90% dos pacientes que procuram a gente com oxopatia, eles vêm por uma dor musoesquelética, vem com dor na região torácica, por exemplo. E a gente sabe que a região torácica T5, T9, mais ou menos, tem uma relação de importância inervação simpaticotônica desse estômago. Só tem uma alteração ali na região estomacal, isso pode afetar diretamente então a região de T5, T9 e através de interneurônios fazer com que essa região entre em tensão e a musculatura ali ao redor entre em contração. Então, o paciente vai ter realmente ali um aumento de tônus muscular, um aumento da tensão facial, os miofibroblastos podem contrair, se gerar aumento de tensão e a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar o estômago? Trabalhar o tórax? Não, trabalhar os dois. Você pode escolher trabalhar mais pela relação musoesquelética da coluna e depois trabalhar o estômago ou trabalhar o estômago e depois trabalhar musoesquelética. Isso depende muito, Fábio, da história clínica desse indivíduo, como que iniciou os sintomas. Por isso que a anamnese é muito importante para você chegar nesses diagnósticos. Quando você faz uma boa anamnese, você consegue pontuar características que vão te guiando e te dando direção para onde você vai iniciar o tratamento. Dentro da chupatia, a gente também tem técnicas para você fazer perguntas, o teste muscular de relevância, que você pode te guiar mais um pouco para aquele local. mas, assim, a gente sabe que é mais comum uma disfunção viscerossomática do que somatovisceral, mas nada impede de uma alteração somatovisceral ser instalada e sintomatologia nos dois locais. Ou, até mesmo, sintomatologia lá na região torácica média e uma disfunção oculta no estômago. Você pergunta para o paciente, tem alguma disfunção estomacal? Não tenho nada, mas quando você vai tocar aquela região é um aumento de intensidade. Você toca, mobiliza aquele órgão, rigidez. Você sabe que aquele órgão tem uma influência importante lá atrás. Então, você pode pressionar, por exemplo, aquela região torácica e avaliar a mecânica. Se você movimenta o estômago e melhora a sintomatologia lá na região torácica, é porque existe uma correlação. Então, você vai ter que trabalhar esse trajeto dos gânglios, fazer o trabalho, então, das liberações do peritônio, estômago, artérias, e depois trabalhar a parte articular ou vice-versa, ou caminhos. Perfeito, professor. Temos uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, quando a gente estava falando de faecite plantar, foi feita a seguinte pergunta. Essa faecite plantar pode ser consequência de uma discursão lombar através de uma cadeia descendente? Fábio, assim, a gente sabe que a faecite plantar é uma inflamação, então, ela tem uma sobrecarga daquele lado. Ela pode ser por N motivos, mas pode ser sim. Eu posso ter, por exemplo, uma disfunção lombar, uma pelve desordenada por uma alteração postural, por exemplo, ou uma disfunção visceral, aumentando meu peso do lado esquerdo, por exemplo, sobrecarregando aquele tendão. O meu objetivo é identificar não só o trabalho ali da região facial, que existe a faecite plantar, mas trabalhar todo esse sistema para reequilibrar esse indivíduo. E hoje a gente na escola tem N ferramentas, técnicas articulares, técnicas de mobilização, técnicas, existe a hierarquia dos tecidos lá, trabalhos mais sutis nos músculos, trabalhos depois mais intensos, nos nervos, trabalhar então todas essas alterações neurogênicas ali que podem estar afetando aquela região, trabalhar a parte articular, as vísceras, tudo para que você tire a sobrecarga daquele local. Depois é interessante que você passe exercício do paciente e fazer alguns tratamentos em casa, porque senão ele passa uma semana, 15 dias antes de vir ao consultório, então o trabalho da região facial, a gente sabe que mesmo com uma chapada a gente pode utilizar algumas ferramentas que podem auxiliar esse indivíduo, por exemplo, o gelo, o gelo pode, sabe que o gelo auxilia muito na faceta de plantar, então é uma indicação que eu pelo menos faço para esse indivíduo, então a lombar sim pode afetar diretamente, por suas correlações, gerar uma alteração descendente, como pode ser o contrário, um pé desordenado gerar muitos sintomas lá na região lombar. Perfeito. Vamos ver aqui a outra pergunta. É possível ter um bom resultado para o tratamento de uma síndrome miofacial utilizando somente as técnicas de manipulação facial? Fábio, assim, a gente, quando eu falo assim da técnica de manipulação facial, a gente tem no curso que eu ministro, a gente fala muito, depende muito da característica do paciente. Então são técnicas, por exemplo, a gente pode fazer técnicas mais sutis, trabalhos mais superficiais. Quando você vai aprofundar para trabalhar o tecido mais profundo, a primeira coisa que você tem que avaliar é se o tecido superficial tem imobilidade. Se ele tem, você tem como aprofundar. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho para chegar até a nível de epimísio. Não sei se todo mundo vai lembrar, nós temos o endomísio, que reveste a fibra muscular, o perimísio, que reveste, então, o fuso e o epimísio. Então, o trabalho mais importante é chegar na região de epimísio e dar mobilidade àquela região, que pode ser técnicas longinais, técnicas transversais. O trabalho tem como característica dar movimento e trabalhar principalmente um tecido chamado, uma estrutura chamada ácido e alurônico, que ele é um dos componentes da substância fundamental. Interessante que essa substância tem capacidade tixotrópica. Quanto mais eu movimento, menos densa ela fica. Quanto menos movimento eu tenho, mais densa ela fica. Quando ela está densa, ela estimula mais a produção de colágeno. Então, se você tem uma estrutura onde você dá mais mobilidade para aquela região, você traz então maior mobilidade e maior viscosidade a esse ácido hialurônico, que você pode fazer através de técnicas profundas de deslizamento e consequentemente trazer então benefícios a esse indivíduo. Então, durante a técnica de manipulação miofacial, que deve ser isso que perguntaram em relação ao meu curso, a gente mostra vários tipos de ferramentas desde técnicas mais sutis até técnicas mais intensas para que o indivíduo entenda quando ele deve aprofundar com técnicas. Se estão técnicas naquele momento importantes ou se não, se ele deve utilizar técnicas mais sutis de início para depois aprofundar. Então, tem condição de se aplicar em qualquer tipo de paciente com resultados interessantíssimos. Muito bom. Uma próxima pergunta, professor? Teria alguma contraindicação para as técnicas miofaciais? Por exemplo, pacientes com lesão neurológica e como consequência uma espasticidade? Tem esse tipo de contraindicação? E se a resposta for sim, quais são as outras possibilidades de contraindicação? Vou começar de trás para frente, Fábio, porque contraindicações dependem muito então das suas contraindicações relativas e absolutas, né? Então, quando você fala do sistema miofacial, você pode trabalhar, por exemplo, o epimiso, ele chega e vai até a região do tendão, envolvendo, por exemplo, o periósteo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fratura, a gente não vai ter condição de trabalhar o tecido facial naquela região. Mas, quando você tem uma alteração, por exemplo, neurológica, como foi a pergunta, a gente tem condição de trabalhar perfeitamente. só que saiba que por ser um estímulo neurológico com aumento da ativação motora naquela região com espacidade, você alivia naquele momento, você traz benefício naquele momento, só que pela disfunção central, possivelmente vai voltar então o padrão. Então, não é que seja ruim você aplicar, mas pode ser que você não tenha o êxito que você espera com o tratamento de uma pessoa que não tem uma alteração neurológica. Perfeito. Mas, por exemplo, se você pega uma criança, a gente teve uma série de crianças com o pé torto congênito, por exemplo, e que a gente, com bebês, e que duas, três sessões estavam com o pé normal, com técnicas sutis, faciais e equilibração. Então, depende muito, Fábio, do paciente, mas pacientes neurológicos, você não tem contraindicação. Você pode aplicar sem problema algum, só que com todos os cuidados, você deve aplicar qualquer técnica para o paciente neurológico. Perfeito. Eu lembro, professor, de uma das aulas que você deu no IDOT Rio de Janeiro, onde houve necessidade de levarmos um paciente para que fosse feito um trabalho em conjunto com os alunos, e foi até uma paciente que na época eu atendia, é uma atleta de alto rendimento, estava prestes a participar de um campeonato mundial de atletismo e com dores crônicas lombares, onde, depois de uma avaliação feita na aula, você identificou uma disfunção no periósteo ali na região da tíbia, como uma das causas daquele problema. E, de fato, logo depois daquele evento, houve uma remissão quase que completa dessas dores que a possibilitou de participar das competições que ela precisava naquele momento. Você poderia fazer essa correlação, mostrar para nós que estamos assistindo aqui, essa correlação dessa questão do periósteo levando a uma disfunção, uma dor à distância, por exemplo, como foi no caso dela na lombar? Fábio, assim, eu lembro bem dessa paciente, dessa atleta, porque eu lembro que ela tinha uma dor, além da região da lombar, ela tinha uma dor na inserção dos estibiais, bem na inserção ali na tuberosidade isquiática. Então, eu lembro que ela falava que quando ela ia fazer o salto com barreira, ela sentia desconforto por estirar essa perna. E, durante a palpação que nós fizemos, e palpação manual, específica no local, identificamos maior tensão na região dos estibiais realmente, identificamos ali um ilíaco projetado anteriormente, a gente tinha conversado que vocês até tinham, os fisapestos tinham tratado essa bordagem pélvica, né? E a gente foi fazendo uma técnica que eu gosto bastante, né? Que não é de suma importância, mas eu gosto para complementar o meu diagnóstico, que é a ausculta. E aí, identifiquei bem na região central da tíbia uma disfunção. e essa disfunção ali bem na região central da tíbia tinha ali realmente uma tensão no periósteo. E eu a questionei o que já havia acontecido nesse periósteo, se tinha tido algum trauma, né? E ela falou que saltando uma barreira teve um trauma. E além do trauma, existiu ali um trauma emocional também, um hiperestresse, porque o técnico abordou ela de uma forma não muito agradável, né? Então, aquilo gerou um trauma. Toda vez que ela ia pular, ela sentia desconforto. Então, o que acontece, Fábio? Quando a gente encontra esse tecido ali na região do periósteo mais tenso, o periósteo, né? Ele tem conexão com o sistema do tendão, com o sistema epimisial. Então, ali, por exemplo, podia estar tendo, possivelmente, eu não me recordo agora certinho, mas podia estar tendo, então, uma tensão que era proveniente lá na região do reto febural e que puxava em lia para o sentido anterior. estirava, então, a região posterior e quando ela ia saltar, ela tinha uma, como a gente chama na osteopatia, de uma hipertonia, um estiramento desse nervo, desse músculo, estibial, e quando ela fazia o salto, ela sentia posterior. E ali, na inserção ali, muscular, uma continuidade, porque atleta, uma continuidade de inflamação sobrecarregada. toda hora ali, estímulos de sobrecarga com inflamação. Então, se não libera aquele trauma, que ela falou que quando ela tomou o toque na barreira, chegou até a aparecer o tecido ósseo, então, acometeu o periósseo, isso influenciou diretamente a pequena corporal dela, tanto a propriocepção, movimento, coordenação, e ela tinha medo desse movimento. Então, quando a gente faz esse trabalho, Fábio, é feito todo esse requerido, depois ela tem que entrar imediatamente para o trabalho de fortalecimento, de equilíbrio, coordenação, para voltar à sua mecânica convencional e para conseguir ter, então, êxito como um atleta de alto nível, precisa, então, voltar para atividade convencional. Perfeito. Professor, dentro da sua experiência, como osteopata, como professor, como o que você aconselha para as pessoas que já são, para os fisioterapeutas que já são alunos do IDOT, já são alunos da osteopatia, ou então, aquelas pessoas que ainda estão por iniciar a formação, estão conhecendo ainda através dos nossos encontros aqui, da nossa live, o que você poderia falar para eles sobre a importância do estudo do sistema miofacial independente? Se ele já é aluno, já é osteopata, ou é aluno, ou aquele profissional fisioterapeuta que busca essa informação? Qual a importância do estudo e da aplicação das ferramentas de avaliação, avaliação e tratamento do sistema miofacial? Flávio, a primeira coisa, realmente, eu estudo, estudo aprofundado em anatomia, fisiologia, existem uma série de livros que trazem informações muito ricas em relação a essas características, a gente sabe artigos hoje que mostram também características interessantíssimas em relação ao sistema facial, tem vários autores falando muito sobre isso, com pesquisas recentes, procurando trazer informações ricas para a gente na osteopatia em relação a esse sistema. Mas, Flávio, o que eu deixaria de mais importante para os alunos, para eles entenderem, é que a primeira coisa é treinar a sensibilidade, porque o que eu vejo aqui, pessoas utilizando técnicas muito intensas ou muito sutis, de forma errada para cada tipo de paciente. Nem sempre você precisa agredir aquele indivíduo para você conseguir dar mobilidade àquela região. Você tem que ser inteligente. Eu sempre falo que você tem que convidar o tecido para que você traga ele para o lugar que você quer. Se você puxar a força, ele até vem, mas e depois? Qual a consequência disso? Como ele vai reagir perante a sua agressão que você puxou? Agora, se você convida ele através de forma inteligente, você faz com que ele entenda que ele precisa de uma nova mobilidade, que ele precisa de um novo suporte neurogênico naquela região de equilíbrio neurofisiológico. Então, ele vai entendendo que ele pode diminuir sua atenção, se reequilibrar, ganhar mobilidade, diminuir tônus local e assim trazer benefícios para esse indivíduo. Entende? Então, o que eu deixaria mais importante, primeiro, é estudo, anatomia, fisiologia, isso a gente tem que estudar muito. A gente vê hoje quanto a gente tem que estudar ainda. Estou aí na osteopatia, comecei a estudar em 2001 e eu vejo quase, o ano que vem, faz 20 anos praticamente e eu vejo quanto eu tenho que evoluir ainda. Então, a gente precisa estudar cada vez mais, aprofundar cada vez mais em estudos, não só no miofascial, mas de forma geral, no sistema corporal, entender a fisiologia, a anatomia, mas principalmente, Fábio, o que eu acho que é primordial, baseado nas raízes osteopáticas, lá de estilo, você conseguir ter sensibilidade na mão para identificar onde você deve ir. seja através do toque, seja através de uma avaliação vertebral, seja da ausculta, não sei, o que você sentir mais confortável para que você tenha realmente êxito no que você faz. Perfeito. E você já tocou no assunto aqui, era uma das perguntas que eu queria fazer para você, se as técnicas miofasciais, elas podem ser, ela pode ser explorada, esse procedimento. tanto em crianças, adultos, idosos, ou se há algum tipo de restrição. Você já comentou em algum momento sobre o pé torto congênito, um tratamento mais voltado para a pediatria, mas de um modo geral, há alguma observação a se fazer, dependendo da faixa etária desse paciente, ou as técnicas miofasciais é bem democrática e a gente consegue abordar todos esses públicos? Fábio, respeitando cada tipo de abordagem para cada tipo de paciente como a gente passa nos cursos, não tem perigo, sabe? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, que pacientes diabéticos, pacientes diabéticos, ele tem uma predisposição a alterações, por exemplo, na faixa plantar do diabético, ele é um pouco mais espessa, tem alterações vasculares importantes, alterações também neurais importantes. é lógico que você não vai entrar com técnicas muito intensas ali, você consegue ter uma abordagem, mas com técnicas mais sutis. Se você entra, por exemplo, trabalhar em um atleta, você não adianta ficar trabalhando técnicas muito sutis nele, porque não vai ter um resultado interessante. Você tem que entrar com técnicas um pouco mais intensas, para que o corpo dele realmente entenda a necessidade da mobilidade, mas nunca fazer com que o paciente chore de dor, que eu vejo vídeos na internet de pacientes chorando de dor, isso não é necessário para probabilizar, porque quando ele entra com uma técnica muito intensa, onde o paciente tem edema depois, tem inflamação, ele vai gerar um processo, então, inflamatório cicatricial e vai voltar a ter tensão. Você liberou naquela região, ganhou um movimento, mas e depois? Qual que é o processo final? Fibrose. Entende? Então, a gente tem que entender, trabalhar com a ferramenta correta para cada indivíduo, seja técnicas mais intensas, seja técnicas mais sutis, mas escolher a ferramenta correta, naquele momento, correto. Pode ser que o paciente tenha ali uma sensibilidade muito aumentada, você entra com uma técnica sutil para atenuar isso, depois você entra com uma técnica mais intensa. Então, depende muito, Fábio, de cada abordagem de cada indivíduo. Perfeito. Professor, a gente está chegando aqui ao fim do nosso encontro, passa muito rápido e gostaria já de antemão agradecer a sua disponibilidade para responder todas as perguntas do nosso público aqui. Espero que tenhamos respondido todas, chegam muitas perguntas, algumas acabam passando pela velocidade dos comentários aqui. Então, muito obrigado, muito obrigado. Queria que você fizesse agora suas considerações finais e a gente já vai partindo para o final aqui do nosso encontro. Fábio, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu sou suspeito em falar do IDOT, o IDOT é minha casa, minha segunda casa, foi o IDOT que me trouxe o conhecimento da osteopatia. Eu tenho satisfação de falar que ajudei a elevar esse nome da osteopatia para o Brasil e já estou aí à escola há mais de 16 anos, então é uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo nesse momento, nessa fase difícil que a gente está passando, que todo mundo está passando e poder contribuir da melhor forma que eu posso para trazer conhecimento para todo mundo. Obrigado pelo IDOT pelo convite, obrigado a todo mundo aí do staff e obrigado, Fábio, por ser cada vez mais o âncora oficial e tão importante para a gente nesse momento. Muito obrigado pelas suas palavras também, professor, muito obrigado mesmo, obrigado pelo conteúdo que você trouxe e queria lembrar a todos que estão nos assistindo aqui, não deixe de tirar o print dessa tela, marquem o professor Márcio Valtec, marquem o IDOT oficial, a sua unidade do IDOT e a nossa hashtag IDOT perto de você. Só lembrando que amanhã nós temos a entrevista com o André Chediek, na quarta-feira nós temos o programa com o Zezé e o IDOT em casa, na quinta-feira a mesa redonda onde falaremos sobre o sistema visceral e vascular, na sexta-feira o programa osteopatia e ciência com a professora Anne Castelliani. Desejo uma boa noite a todos, fiquem atentos na programação, professor Márcio. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez a gente tentou derrubar a internet, mas a gente é forte, a gente venceu mais uma vez. Muito obrigado, um abraço, boa noite a todos. Obrigado, viu? Até mais, Fábio. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.